O que usar gelo ou quente? Olá pessoal, eu sou a Marida Deleite. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre lesões em bailarinos. O que usar gelo ou quente? Na verdade, a minha formação é em fisioterapia. Eu trabalho com dança há muitos anos, mas a minha faculdade é em fisioterapia. E normalmente quando um aluno se machuca, ele acaba vindo perguntar para mim o que eu coloco, Maris, gelo ou quente? E a minha resposta é sempre gelo. Vamos entender porquê. Quando o bailarino tem uma lesão, ele sofre uma lesão, que pode ser um entorce de tornozelo, pode ser uma contusão, que é um trauma, como pode ser uma distensão muscular, toda lesão pode gerar um processo inflamatório, onde os vasos sanguíneos em volta da região, eles fazem uma vasodilatação. Então, eles alargam o calibre deles. Com essa vasodilatação, na região pode apresentar edema, que é o que as pessoas conhecem como inchaço, pode ter dor, pode ficar mais quente a pele, às vezes até vermelha. Tudo isso caracteriza um processo inflamatório. e um processo inflamatório agudo. Ok? Ok. O gelo, qual a função do gelo? O gelo tem a função anti-inflamatória, por quê? Ele faz vasoconstrição. Então, aquele vaso que só está em um processo inflamatório dilatado, colocou gelo, ele vai diminuir o calibre. Com isso, vai diminuir o edema na região, vai diminuir a dor. O calor, o que é o calor? Pode ser bolsa de água quente, pode ser aqueles sprays, pomada que esquenta a pele, tudo que esquenta a pele. O calor, ele faz vasodilatação. Então, aquele vaso que já estava dilatado por um processo inflamatório, consequentemente, mais edema, mais dor. Então, em processo agudo, a indicação é gelo. Então, teve uma lesão, onde tem edema, onde tem dor, vai lá, coloca um paninho meio fino para não queimar a pele, coloca o gelo, deixa lá 20 minutos. Mas não é para ficar tirando, trocando de lugar. Deixa no mesmo lugar, onde está a lesão, onde está edemaciado. Deixa 20 minutos e tira. Voltou a edemaciar, voltou a ter dor de novo, aí vale a pena ir para um hospital, passar por um médico, para que ele possa fazer um diagnóstico melhor do que aconteceu ali. Ok? Continuem ligados no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, clica em algum lugar aí na tela, tem um iconezinho. Se não, na descrição do vídeo vai ter o link que vai te levar para o YouTube para você se inscrever no nosso canal. Além disso, curta a nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as dicas. E agora eu quero saber, coloquem aqui no comentário para mim, quem já teve lesão no balé, na dança? Coloca para mim aqui embaixo. E aproveita e deixe em dicas, ideias para a gente fazer outros vídeos. Ok? Até mais, pessoal! Até mais, pessoal!